Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês da minha coleção de perfumes. Por quê? Porque eu sou um homem clássico, não é clássico não, eu sou um homem clássico. Eu sou um homem raiz. Nem esses Nutella tem por aí não. O pessoal por aí comprando perfumes de 150 reais, 200 reais. Para quê? Eu compro desodorantes aqui, no mercado perto de casa, no Extra, no Carrefour. Eu compro desodorante baratinho, 3,50, 5 reais, 5 conto. Eu sou viciado no clássico. Não é clássico não, para mim é clássico. Olha, 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 olha. Desodorante senador. Isso aqui é amaro, isso aqui é um cheiro, rapaz. Suvaco de macho, suvaco peludo de cabra macho. Senador. Rastro. Isso aqui você colocou, as mulheres ficam no seu rastro. Isso aqui, isso aqui é dos deuses. Aí você vem por aqui, tem avanço. Elas avançam. Isso que sejam, avançam. Aí tem aqui também o três marchãs. Aquele machão. Por isso, usa três marchãs. Isso é bom demais. O famoso musk, musk, musk. Para o homem musculoso como eu. Oh, 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 oh. Musk. Oh, oh, oh. Isso é macho. Oh, macho. Aí vem aqui, olha. Oh, oh, oh. Toque de amor. As mulheres não te querem? Coloca um toque de amor que elas te querem. Oh, toque de amor. Aí tem também aqui o que eu quero dizer. Charisma. 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 Esse aqui. Deixa o charme. Até colocar um pouco. Oh, oh, oh. Deixa o charme. Oh, oh. Deixa o charme. Charisma. Aí aqui, aqui, aqui. Tem o que? Wild Country. Isso aqui tem uma cabeça de buia. Isso aqui é perfume de corno. Isso aqui é desodorante. Desodorante de corno, olha. Uma cabeça de buia aqui. Wild Wild Country. Oh, oh. É de corno. Quando o cara leva um chifre, tem que usar esse aqui. Cabeça de touro. Aí vem aqui o que mais? Oh, oh. Old Spice. Cabra macho. Isso aqui é de macho. Oh, oh, oh. Abala ele, olha. Oh. O nome é cabra macho. Mas, rapaz, tem um cheio, uma catinga de fresco da molestia. Isso aqui. Ixi, oh. E aí, por último aqui, eu deixei o alma de flores. Isso aqui é o que eu mais uso. Isso aqui é... Isso aqui, as meninas piram. Oh. Você veio na rua, em qualquer lugar, em qualquer festa, nesses eventos aí, só uso o que eu mais uso. Eu uso todos. Mas o que eu mais uso é alma de flores. Chega a voa cuspa, ó. Flores. Flores. Você fica cheirando, rapaz. Cheirando o cheiro igual uma flor. Oh, oh, oh. Aqui é perfume de pegador de mulher. Valeu. Aqui, né? Olha aqui, olha que beleza. Tá, filha. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó a minha coleção particular. Ó, ó, ó. Ó. Perfume é perfumado. Desodorante é desorodontado. É por aí. É por aí. É por aí.